Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham o canal José Maria Lima. Vamos hoje para uma dica básica do contrapiso do banheiro. Antes disso eu quero explicar que a gente veio aqui, fez revoco, fizemos aqui a casa, aqui o kitnet com dois quartos, um quarto para adolescente, um quarto de casal, cozinha e um banheiro bem amplo. Hoje nós vamos tomar nesse banheiro, espero que a dica seja muito boa. Então, você que está chegando no canal agora, seja bem-vindo, isso é muito importante. E vocês que já estão com a gente, muito obrigado por compartilhar, deixar o seu like, ou seja, nos ajudar a mostrar o conteúdo. Isso é muito importante, temos dicas maravilhosas para você que quer fazer algum trabalho de pedreiro na sua casa ou até mesmo arrumar uma profissão, o canal José Maria Lima está aí à sua disposição. Então vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem. Já vou começar a adiantar aqui, aqui está o nível aqui, desse contrapiso para baixo do banheiro, vamos lá para o box, nós vamos deixar uma queda aqui na porta, uma queda não, um rebaixo de dois centímetros e lá no box, quatro. Então vamos lá para o vídeo, aproveite, deixe seu like, fortalece o canal aí, vamos lá. Bom minha gente, aqui funciona assim, já tirei todo o nível aqui, aqui o box eu já medi, como o banheiro é amplo, vou deixar um box com 1,10, a medir aqui 1,10, a princípio eu medi com 1 metro, depois com 1,10, então aqui é a porta, então a porta aqui vai ter uma queda do outro contrapiso, isso é muito importante, você medir lá, e aí você vai medir aqui, o banheiro, ali eu vou deixar o espaço da pia, a encanação aqui da pia não vai no chão, vai direto para fora, tudo exposto aqui, a do vaso vai aqui, e a do ralo também vai para fora, depois fazer a tubulação também do ralo, mas aqui é a dica do box para vocês. Aí vamos lá, do contrapiso que já está feito, a gente tirou o nível, vamos medir aqui, aqui ó, veja bem, então aqui nós estamos com 1,17, beleza? Então lá na porta do banheiro, nós vamos deixar com 1,19, aí vai baixar 2 centímetros, lá no box nós vamos deixar com 1,21 para dar certinho os 4 centímetros, entendeu? Então aqui está com 1,17, certinho, na porta do chão está com 1,19. Pois então meus amigos, seguindo aqui o espaço do banheiro, vocês já viram aqui, a gente pediu, aqui nós deixamos para o vaso, vai aqui, aqui pressionado aqui vai a pia, ali, ali para, temos aqui do tubo do vaso para lá, temos um metro certinho, então ali vai uma pia de 60, ali no canto, a pessoa vai entrar, ali o canto é a pia, e aqui vai ter o vaso para lá, o banheiro, aqui eu deixei 31,5 do centro do tubo para a parede, porque ainda vai o revestimento, se causa, quando o ternar o revestimento, vai ficar com 30, mas aqui eu deixei com 31,5 do revestimento e argamassa, então aqui é só controlar o nosso trabalho. Vai pôr 25 aqui e 35 aqui, aí o centro vai ficar com 30, para a parede, acabada com o revestimento, então você tem que deixar aqui o revestimento, então eu estou deixando aqui um centímetro e meio, então aqui vai ficar, daqui para cá, vai ficar 36 ou 26 centímetros, da parede acabada para cá, quando eu pôr o revestimento, vai ficar legal, vai ficar com 30,5%, está bom demais. Bom, aqui com muito cuidado, nós já aterramos, a gente já bateu longe do tubo, para não pressionar, não pode pôr pedra perto, agora aqui vocês estão lembrados que lá a gente mediu com 1,17m, vou lá conferir para a gente ser assim mesmo, olha só aqui, vocês não estão vendo, mas aqui eu deixei aqui com 1,17m, certo? Pronto, 1,17m, vocês estão lembrados que eu falei que eu vou deixar o legal desse piso aí de 2 centímetros? Pois então, se eu quero 2 centímetros, então eu vou fazer assim, cadê a marreta, busca a marreta, e quando eu vou buscar a marreta, já deixa o like aí, está bom? Deixa o like, compartilhe para as amigas, então aqui eu vou, vou deixar aqui lá, está com 1,17m, aqui eu quero 2 centímetros, então eu vou deixar com 1,19m, gente, vou deixar aqui com 1,19m, certo? Então eu já coloquei aqui com 1,19m, certinho, aí eu vou pegar o toquinho de madeira aqui, e eu vou bater aqui, não pode deixar a lupa na parede, senão a trena vai ficar empinada, então você vai colocar aqui, legal, bonitinho, vou fazer aqui um contrapiso de 5 centímetros, vou ver aqui, 1,18m, vou bater mais 1 centímetro aqui, aí você vai deixar a trena aqui, porque o bom que tem 2 pessoas, uma segurando a trena, e a outra, 1,19m certinho, e a outra batendo, porém se eu pôr 2 pessoas aqui, o banheiro é pequeno espaço, aí vai tomar o espaço, então aqui eu vou pegar, vou lá com o box, onde eu deixei 1m, aqui tem, aqui nós temos 1,19m, lá eu vou deixar com 1,19,5m, porque esse contrapiso aqui tem que ter uma leve queda, não pode ter muita queda, mas vou deixar com 1,5cm, se quiser deixar com 21cm, também vai ficar bom, para quando for lavar o banheiro, a água não encostar no campo, eu vou deixar só 1,5cm, mas se quiser deixar 1cm, também está valendo, tá bom? Aí veja bem, aqui, como é que eu sei que está certinho aqui embaixo, para me deixar 1,10m de box, eu vou fazer assim, vou pegar uma régua boa aqui, e eu vou pôr aqui o prumo, deixa eu tirar aqui um pouco da frente, para não tomar a visão, minha gente, olha só, então eu vou fazer assim, eu vou pôr aqui no prumo, gente, certinho, aí pronto, tanto no prumo, bonitinho, gente, não podemos esquecer de usar prumo em nível na obra, linha também, aí aqui eu vou vir aqui, arriscar aqui, vou pegar lá embaixo certinho, que eu vou saber que aqui é o meu 1,10m de box, agora eu vou rodar para o outro lado, aqui tem mais ferramentas aqui, vou tirar aqui da frente, se causa a bateria acabar, eu quero passar rápido, e para vocês aqui, como é que faz? Aqui eu vou bater, aqui já tem um risco aqui, 1m também, aí eu vou, esse celular eu como muita bateria, acaba muito rápido, e às vezes eu deixo de ligar, olha, estou aqui certinho, no prumo, bonitinho, então aqui eu vou riscar para cá, aqui é o meu risco aqui, agora aqui vocês estão lembrados? vamos lá, a gente pregou com 1,19m, né, e aqui rampou com 1,19,5m, uma traga de talisquinha aqui, e outra aqui, aí essa de baixo nós vamos descer mais 2cm, que é para dar o rebaixo, sempre baixando 2cm, se aqui está com 1,19,5m, então você baixa mais 2cm, vamos lá, que bem rapidinho aqui, então eu vou aqui, com essa talisquinha aqui, eu vou jogar aqui, o que é que eu faço? Munda das vezes, olha, eu ponho aqui, essa aqui vai com 1,19,5m, esse celular, aqui foi demais, passou, então eu vou ter que arrancar aqui, tem que ter cuidado, vou arrancar aqui, vou fechar aqui a peculação com terra, então aqui agora eu vou pôr a trana aqui com 1,19,5m aqui, certinho, aqui, certinho aqui, 1,19,5m aqui, prontinho, se quiser deixar com 1,20m, pode deixar, o que eu faço aqui é de 2m, 1,5cm já está bom, tem que bater antes, quando vai na talisquinha, porque depois você não pode bater mais aqui perto, pois então meus amigos e minhas amigas, a gente perdeu o vídeo que daria a sequência nesse rebaixo aí, a gente fez o rebaixo da porta, para dentro do banheiro, e aí no meu box vai ter um rebaixo de 2cm, vocês vão ver na minha próxima fala, aí eu vou baixar 2cm aí, depois dessa talbinha, e lá no canto eu vou acrescentar mais de 1cm, que vai passar para 3cm para dar a quedinha, aí no canto onde está a régua, onde está o meu pé, vai ser 2,5, ou seja, 2cm da talbinha e mais 1,5, para ficar uma quedinha lá para a parede, e depois a quedinha para o ralo, depois logo logo eu vou ter outra oportunidade, fazer outro banheiro, aí a gente vai passar para o final de um prévio, passando para a sua, e esse é o final, eu fui tirando, eu deletei aí o vídeo, se não for inscrito, se inscreve, compartilhe, deixe seu like, porque a nossa Maria Lina está vendo, um abração, viu, vamos lá, olha aí, maravilha, agora aqui gente, o que é que eu vou fazer, eu vou descer 2cm aqui abaixo, agora que aqui é o box, é só pegar 2, que está na disquinha mais embaixo aqui, olha, e aí, e aí, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer,